Aplausos Não trago nada não em segredo E se te falta a convicção é só por medo Podes duvidar, mas tenho-se a te entregar Porque eu não volto a dar razão ao meu erro Podes confiar, também vou me entregar E se quiseres confirmação, tem atenção Escuta o meu peito, escuta este meu peito Meu coração torna-se quieto Quando tu estás por perto Pai, tu escutiste meu peito Meu coração torna-se quieto Quando tu estás por perto Pai, tu escutiste meu peito Meu coração torna-se quieto Quando tu estás por perto Pai, tu escutiste meu peito 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 Muito obrigado a ti Pai, tu escutiste meu peito Pai, tu escutiste meu peito Pai, tu escutiste meu peito